Meu, já quero começar esse vídeo fazendo uma denúncia, porque a Luísa vem pra minha casa e ela come toda a minha Nutella, é sério. Tipo, ela não para de comer Nutella um segundo, se liga. Ela tá com a minha samba canção comendo a minha Nutella. Não é Nutella. Amor, olha, dá um sorriso. Não é Nutella, amor. Mano, essa Nutella aqui foi do vídeo dizendo sim pra tudo. Ah, vocês vão comer isso? Amor, comeu tudo, amor, sozinha. Olha isso aqui. Amor, isso aqui é vitamina C. Amor, não é sério, agora é sério, agora eu não tô brincando mais. Gente, vocês não tem ideia, a Nutella tava cheia, tipo, não cheiona, sabe, mas tava pelo menos na metade. A Luísa tá comendo uma colher, outra colher e quando vai ver, acabou. Não acredito. Amor egoísta, bro! O vídeo de hoje eu comecei de uma forma um pouco diferente e a qualidade também tá um pouco diferente, né? Porque eu troquei de câmera. Fica de beijo, bro! Hoje eu vou gravar um vídeo, a Maria vai participar desse vídeo também, né? Maria, ó, ó, essa qualidade dessa câmera, 100% melhor. Você não acha, Maria? Você não acha? Você não acha! Bro, eu estou sendo agredido aqui, mãe, você viu? Isso aqui, tchau, tchau, tchau. Oi, eu não só tô sendo agredida, não. Pra você ver, é assim que as coisas funcionam. A Maria me bate, eu bato na minha mãe. Minha mãe vai ter que bater na Luísa agora, então, porque a Luísa não tá recebendo nada hoje. Que maldade, cara! Eu ia falar que eu ia fazer o vídeo eu nunca, com a minha irmã e com a minha namorada, mas aí eu lembrei que vocês estão vendo no título do vídeo, que é isso. Ai, ai! Ó, sem agressão! Eita, que nojo! Então toma. Nossa, mãe, você ia tacar detergente na minha cara, você ajuda? Vou tacar água na Maria. Maria, você acha que seu rosto não tá muito seco? Ai, não! Ah, bro! Maria, vamos lá gravar um vídeo, vai, vem, vem comigo. Vamos gravar um eu nunca, Maria. O pessoal tá pedindo muito, querendo parte 2, bro! Vai, Maria, vou deixar você me dar um tapinha, vai. Ai, eu achei que ia ser no braço! Eu achei que ia ser um tapinha no braço, eu tomei um soco na cara. Vem, Maria. Vamos. Você está sendo convocada para esse eu nunca agora. Senhorita Luísa, levante que você também será convocada para esse eu nunca de agora. Não, não quero! Oh, meu Deus! Parecendo jogos vorazes, né? Vai ser pesadão? Vai ser pesadão! Não! Ai, meu Deus do céu. Hum, nossa, amor, que bapho de bosta que você tá. Mas de resto tá tudo bem. E os seus carninhos? Amor, minha boca tá machucada! Pra você que não tá entendendo, minha boca machucada, aqui tá nascendo meu dente do siso. E aí tá doendo muito, né? A Luísa vai e segura aqui. Obrigado por fazer esse eco no cantinho, gente. Então vamos gravar meu nunca pesadão agora, mano. Pesadão é muito engraçado, tá? Pesadão! Pesadão! Ô, Maria, meu! Vem gravar, Maria, com a gente. O que você tá fazendo? Peguei a Maria comendo, peguei a Maria comendo. O que eu tô comendo, a pia? Tava, Maria, Maria. Olha a colher da Maria, a colher de Nutella que a Maria usa é essa aqui, ó. Nossa, desde quando a Nutella tem cor de bosta. É, realmente. Vamos, Maria. Eu sei o caminho. It's been a... Tcharam, tcharam, eu vou... Tcharam, tcharam... Imagina o que joga aqui na escada? Eita! Gente, a gente tá tentando fazer aqui as plaquinhas de nunca e já, mas vai demorar muito, meu, porque a gente tá fazendo com caneta normal, a gente não tem canetão. Então eu nunca, em vez de... Vai ser de a gente falando mesmo. Eu nunca e eu já, porque vai ficar mais fácil, entendeu? Do que a gente ter que fazer seis nunca... É? É seis nunca? Não, três nunca e três já, né? Seis folhinhas a gente tem que fazer, a gente tá na primeira ainda. Então como vai demorar muito pra fazer as folhinhas, a gente prefere falar normal, entendeu? Então vamos logo, bro! Mano, a gente tentou fazer as plaquinhas, tá vendo? De nunca e já, mas ó, meio que ela não aparece na câmera e vai ficar muito ruim, tipo, eu já e eu nunca, entendeu? Então a gente vai fazer meio falado mesmo. Eu vou ler as perguntas que eu pedi lá no meu Instagram. Segue lá no Instagram, o Joãozinho, bro! Por que que eu tô gravando com duas tardadas, né? Não sei. Sai do meu canal, se você quiser. Não, 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 não. Primeira pergunta, vai. Eu nunca dormi na sala de aula. Eu nunca. Você nunca dormiu na sala de aula? Porque eu sou estudiosa, eu sou igual a ele. Eu já fui derrotada de aula em seis vezes. Oxi, eu durmo... Nossa, a Luísa não vou nem perguntar. Eu tô bem entendendo. Juro, eu durmo em todas as aulas, tipo, da primeira até a última. Aí eu acordo assim, nossa, acabou, gente? Que isso? Mano, eu acordo muito tarde, tipo, eu acordo duas horas da tarde, mais ou menos. Aí eu vou mandar mensagem pra Luísa, ela sai uma hora da tarde da escola. Ela tá dormindo ainda na sala de aula. Boa ainda. Mano, ela pode... A gente tá limpeza que me acorda, quando ela tá limpa na sala. Ah, eu já dormi na sala também, muitas vezes. Mano, você nunca dormiu, mãe, na sala de aula? Nunca, nem um pouquinho, nem um cochilinho aqui. Tá aqui, se... Não, mas eu também não conseguia dormir. Quando a professora manda dormir, a gente tem que dormir, né? A professora já mandou vocês, Luísa? Eu nunca fiz cocô na calça, depois de um pouco grande, assim, vai. Depois de uma certa idade. Foda de bem! Tá com garante que já cagou. Já cagou, já cagou, já cagou. Já cagou. Ah, Maria, para de mentir, não adianta mentir pra mim. Tá mentindo, não tá mentindo. É, ela ficou de paciência. Se entregou, se entregou. Não, mas com quantos anos, né? Não, vai. Qual foi? Eu já fiz com três, mas depois da cena eu não fiz. Três eu perdoo. Você jura? Te juro. Luísa. Assim, aquele burrinho. Aquele burrinho já... Só aquela fregada. Só aquela fregada, mas tipo, cocô mesmo, tipo, ai, pior que... Ah, que nojo! Não, tipo, com sete, eu tava na praia, eu tava de biquíni, aí ficou... Como é que eu sei assim? Luísa! Quantos anos você tem? E você cagou na calça? Não, não, eu já ganhei de fete. Mas sete anos já é uma idade, não é? Com sete anos eu dei uma cagadinha, mas eu tava na água, no mar, entendeu? Tá aí? Mas você cagou. Eu tava no mar! Tá bom, mas o eu nunca é o quê? Eu nunca caguei depois de uma certa idade, então você sim. Vai? Não vai sentir de você. Não, foi no mar. Tá bom. Eu já dei uma freada também, mas olha... Cagou! Eu falei assim, João, o que que você tá fazendo? Eu olhei pra bunda dele, tinha assim, ó, caído, assim, na calça. Não, é sério, uma freadinha já, mais cocô mesmo, que nem a Luísa fez essa porra. Você já fez, você já fez. Vou botar um boné, eu tô achando meu cabelo estranho. Você tá quebrado o óculos! Tá que eu vou e cago, a gente tá aí. Eu nunca caguei depois de grande. Eu nunca beijei mais de uma pessoa em um dia. Vai, Maria. Meu Deus, olha o meu coração, ó. Vai, Maria. Pode pular, não? Vai. Ah, tá. Vai, Maria. Você nunca beijou, você falou pra mim que nunca tinha beijado. Mas eu posso pular pra você? Não, você que responde, você não. Eu já. Não, God, please, não! Oxe! Maria, você falou pra mim que nunca tinha nem beijado na boca. Não, mentira! Você já beijou? É zoeira, seu tonto. Ah, bom! Gente, eu tô tonto na cabeça. Você nunca beijou? Mas eu caí muito. Gente, eu dei um ovo pra completar a Maria. Ela falou, pode pular. Falei, pode pular o que, Maria? Que história é essa, Maria? Luísa. Ai, meu Deus, não quero ouvir também. Gente, eu sou um sacrifício pra arrumar essa bucha de cabelo e ele bagunça. Ai, eu tô com medo. Assim, o máximo foi tipo 38. Iiiiih, desculpa! Não sou, né, gente? Eu nunca beijei mais uma pessoa, tipo, em nenhuma festa, nada. Tipo, sempre foi uma pessoa, mas não foi porque, tipo... Gente, eu vou... Eu não quis, foi? Gente, eu vou responder pelo João, ele já beijou. Verdade? Já beijou? Nunca beijei! Ai, 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 tô apoiando. A gente arruma treta pra eles. Já beijou mais uma pessoa, sim. Porque tem vários anuncas no YouTube que você já falou que me beijou mais uma pessoa. Verdade! Beijou! Eu nunca beijei também. Ai, eu tô apoiando. Eu tô apoiando muito. Maria, vá de nele, vai. Não, eu nunca mais vou fazer um apresadão porque eu apanho. Então vai. Porque você é mentiroso. Eu já beijei, tipo, uma pessoa assim no dia, mas mais de uma e um dia não. É mentira! Mentira! Vai mentir! Tá bom. E aí, procura aí. Tem muito... Não tem, Maria! Tá bom, tá bom. Quer que eu falo nome da pessoa também? Que ele fez um vídeo. Próxima, vai. Continua o vídeo aqui. Tô afim de apanhar mais. Eu já apanhei muito já. Meu Deus, eu vou denunciar vocês duas. Que coisa absurda. Tomei o coto velado! Tomei o coto velado na cara. Dói. Eu nunca duvidei da minha sexualidade, entendeu? Se eu sou heterossexual ou se eu sou homossexual, assim. A Maria, acho que não, né? Você não é um filho ainda. Não entendi. Tipo assim, você já pensou se você gostava de menina ou de menina? Acho que não, né? Não. Maria é muito nova. Você já? Você já falou pra uma pessoa e falou, será que eu gosto de menina? Não, é porque, tipo, tava crescendo, né? E todas as minhas amigas já estavam dando uns beijinhos nas meninas e tal. E aí, eu comecei a defender muito, tipo, os gays, sabe? Tipo, minha mãe falava alguma coisa. Eu já falava assim, mãe, para! Eles lutam, né, né, né. E aí, minha mãe começou a achar que eu era lésbica. E aí, eu comecei a achar também. Parece que a sua mãe começou a achar. Você começou a achar. Eu tava assim, Luísa, você é, você pode contar pra mim, filho. Eu vou te aceitar. Aí, eu comecei a achar que eu sou também. Só que hoje em dia, eu descobri que não. Ainda bem, né, que você namora eu? Ah, mas vai. Você achou que eu já era o quê? Uma menina? Parece, mas não é. Então, você namora com ela, eu não sei se você é uma menina, mãe. Mas já fiz 24 horas de menina, né? É verdade. Mano, eu nunca duvidei da minha sexualidade. Tipo, eu tenho muitos amigos gays, tá ligado? Eu me dou bem com todos eles. Eu sou muito amigo de todo mundo, mas nunca duvidei, assim. É, tá bom. Eu nunca roubei nada. Vai, Maria, a gente combinou. Ah, por que você? Porque a gente combinou. Maria, Luísa, João. É, vai. Tá. Ai, gente, uma balinha? Ai, Maria, sua ladra! Sai do meu canal. Temos uma ladra no vídeo. Mas você pegou aonde a bala? Hoje não vou falar não, vai. Ai, Maria, sua ladra! Tipo, tá na loja, aí, tipo, pegar, tipo, um bombom, nunca fiz, sabe? Tipo, pegar uma bala na cantina. Eu nunca roubei essas coisas porque eu acho que é um tipo de prejuízo, né? Tipo, já roubei lá pros meus amigos. Eu lembro que eu até hoje, tipo, sou muito, eu sou muito... Mas eu peguei na sala de aula, tá? Não peguei em loja nenhuma. A Maria tá defendendo. É. A Maria é nossa. Tipo, mas vocês acham que eu roubei em uma loja, eu pego lá. O pessoal imaginando a Maria chegando com um AK-47, assim, na loja americana. É, gente, tá bom. Passa a bala, viado! Passa a bala! Aí, tipo, eu já roubei, tipo, do pessoal da minha sala, tipo, lápis. Eu também já roubei, tipo, pringles, essas coisas, mas, tipo, na loja, porque muita gente já chegou na loja. Já roubamos o salgadinho da Ananda. Roubamos o salgadinho da Ananda, ela não sabe até hoje, amor. Não, ela não vai estar assistindo esse vídeo. Aí, daqui 5 minutos, ela manda no direct. Ai, vocês roubaram o meu salgadinho. A Ananda, vocês já viram, a gente rouba o seu salgadinho, aquele teens. É o teens que você mais gosta. É, então, eu já roubei também, já roubei lápis, várias coisas. A Maria quer cagar, porque ela falou, posso cagar no banheiro rapidinho. Tira, Maria, que eu faço assim no banheiro. Vai lá, Maria, que eu vou me explicando aqui sobre o meu furto. Até hoje, eu fiquei traumatizada, porque quando tinha 3 anos, roubei a poli de uma amiga minha, e ela tinha cabelo azul. Você roubou uma boneca. Mas não, mas ela tinha cabelo azul. Ladraço. A poli é desse tamanho, amor, poli. Barbie, que é desse. E daí? Eu roubei, e meu irmão falou assim, de quem é essa poli? Eu fiz assim, ó. Roubei. Aí, ela ficou muito pudrada. Calma aí, gente, não roubem nada, nem lápis, nem nada, entendeu? Não sigam o nosso desenho. O lápis não dói, não. Eu roubei, eu peguei na sala, não roubei, eu peguei mais. É, não roubei, eu peguei sem a pessoa saber. Eu peguei sem a pessoa saber. Vamos pra próxima pergunta, vai. Eu nunca matei aula. Nunca. Eu já umas três vezes, já. Deselegante. E, mano, eu já matei aula também, assim. Que feio, moço. Pra beijar as meninas, né? Não, não, não foi. É que, mano, é sério, eu não gostava de ir pra aula, entendeu? Aí, tipo, eu meio que saí assim. Eu já matei só pra, tipo, ser vida louca mesmo. Mas, tipo, eu durmo na aula e tô suave. Não, eu matava aula, tipo, na informática, né? A informática é a melhor aula. Se eu fosse, você mataria na de matemática. Não, eu matava aula na de matemática pra ir pra sala de informática, entendeu? Eu ficava na sala de informática mexendo no computador suave. Aí, depois, eu comecei a ficar mais velho. Eu comecei a perceber que eu posso dormir na sala e que não ia dar nada. Aí, eu parei de cabular. É, eu também. Ficou todo tranqüência. Crianças, não cabulem, tá? A gente tá falando de roubo, de cabular a aula. Não façam isso, pelo amor de Deus. Não façam o que eu não faço. Não façam o que eu digo, eu digo, eu digo o que eu faço. Eu não entendi o que ele falou. Eu nunca fiz cocô na escola. Maria já fez cocô na escola. Já tá se assumindo. Quem disse? Tá se assumindo. Eu falei alguma coisa? Então vai, Maria, vai. Já. Já. Tá, a Luísa, eu não vou nem perguntar. Primeiro ano. Primeiro ano. Você cagou na escola? É. Eu já caguei na balada, já caguei na escola, já caguei na casa dos outros. Eu adoro cacar. A Luísa caga em todo canto. Eu lembro assim, quando a gente tava ficando no começo, a gente foi numa balada assim, ela foi, entrou no banheiro e cagou. Óbvio. E ela não me contou. Ela entrou e falou assim, ah, fiz cocô. Aí eu falei, sério? Ela, não. Aí eu falei, ah. Aí depois, a gente se confessou. Tem muita gente que fala assim, ó, nossa, eu nunca fui no banheiro de balada. Gente, qual o problema? Você não senta, você faz assim, ó. E caga. E pronto. Super tranquilo. Mano, eu nunca caguei no banheiro da escola por conta de... Eu demoro muito pra cagar e eu preciso tomar banho depois que eu... E você é de banho? Não, o João é assim, toda vez que ele caga, ele tem que tomar banho. Se ele cagar no meio da rua, ele vai achar algum lugar pra ele tomar banho, porque ele não consegue cagar sem tomar banho. É sério, mano. É sério. Se eu cagar no mato, eu tô muito apertado, eu vou no meio de um mato e eu cago. Eu vou sair. Aí toma banho do lago. Mano, eu vou fazer um ritual pra cair dança da chuva, pra cair chuva, pra eu tomar banho de chuva, mano. Eu preciso lavar minha bunda com água, sério. Não, mas eu já caguei, tipo, no shopping. Acho que só no shopping uma vez. No shopping eu nunca... Ah, não, eu li no shopping também. No shopping eu não descocou. Tá vendo que coisa? Vocês cagam em todo lugar, aí eu não cago em lugar nenhum, mas já caguei no shopping. Eu nunca menti minha idade. Não é, Maria? Eu não me lembrei não. Eu já menti minha idade, mas tipo, arredondando. Tipo, eu tava quase falando daquela idade, aí eu fui lá e arredondei, entendeu? Sim, acho que todo mundo já deu uma mentidinha na idade, né? A Maria nunca mentiu, mas... Eu nunca falei, tipo, 27. Mas eu acho que daqui a pouco a Maria vai dar uma mentida, vai ser necessário. Isso daí faz parte da vida, tem uma hora da sua vida. Ó, começando de tudo, eu não sou jovem. É, daqui dois anos ela vai estar assim, ah, mentiridade. Ah, eu tenho de 10 anos. É. Eu nunca stalkeei muito uma pessoa. Tipo, entrar e ficar stalkeando muito uma pessoa, mexendo no Instagram dela, Maria. Tchau. A Maria, que ela tinha, tchau. Eu já e ainda curtia a foto sem querer. E eu stalkeei às vezes, sabia? E eu vejo várias fotos de menina. Mentirosa! Menina. Mano, é sério, tipo assim, eu não sou de stalkear as pessoas, sabe? Tipo, eu stalkeio ninguém. Só que eu stalkeio muito a Luísa, às vezes. Entrar no Instagram dela? Aham. Não, eu entro no Instagram dela, aí eu vou... O que eu vou sem querer? Não, não sei, eu vou, olho todo mundo que comentou. Eu vou nas pessoas que não gostam de mim, pra dar uma olhadinha. Pra ver sem querer. Mas elas também, mas elas também veem o meu, porque eu sei. Eu entro... Eu entro no da Luísa, porque vai, alguém comentou alguma coisa. Eu sou obrigada a fazer o quê? Fechar o Instagram, mandar matar a pessoa, mas de resto tá tranquilo, entendeu? Rapaziada, esse foi o Eu Nunca, espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se tiver muito like, vamos bater quantos likes? Vai, Maria, quantos likes? 78 milhões! Quantos likes, vai? 50 mil likes. Não, se bater 70 mil likes, a gente vai trazer a próxima parte do Eu Nunca. Apesar de um aí, nós, valeu, falou! Apesar de um aí, eu não sei. Apesar de um aí, eu não sei.